Uma força-tarefa contra o mosquito Aedes aegypti vai mobilizar o Brasil no dia 13 de fevereiro. E as gestantes cadastradas no Bolsa Família vão receber repelentes do governo. A microcefalia está associada à contaminação pelo Zika vírus durante a gestação. E por isso, o governo federal tem dado atenção especial às grávidas. Esta semana, o ministro da Saúde anunciou que as gestantes cadastradas no programa Bolsa Família vão receber repelentes para evitar a picada do mosquito Aedes aegypti. Nós vamos ter um encontro aqui no Palácio do Planalto com os fabricantes de repelentes para ver exatamente a quantidade que ele pode nos fornecer. E nós vamos adquirir esses repelentes e distribuir para aquelas pessoas que estejam gestantes e que façam parte do cadastro do Bolsa Família. A previsão é de que 400 mil mulheres cadastradas no Bolsa Família recebam os repelentes. E ainda segundo o ministro da Saúde, Marcelo Castro, a presidenta Dilma Rousseff vai se reunir com os governadores dos estados para tratar do assunto. O encontro será por videoconferência na Sala Nacional de Coordenação e Controle do Aedes aegypti em enfrentamento à microcefalia, criada para monitorar e gerenciar as ações de mobilização e combate ao mosquito. O governo também trabalha para evitar o nascimento do Aedes aegypti, que além do zika vírus transmite a dengue e a febre chikungunya. Agentes de saúde e militares das Forças Armadas percorrem as casas em busca de focos de reprodução do mosquito. E para conscientizar cada vez mais a população sobre o seu papel no combate ao Aedes aegypti, está sendo organizada uma mobilização nacional no dia 13 de fevereiro. Estamos planejando colocar 220 mil homens das Forças Armadas num dia determinado, que deverá ser no dia 13 de fevereiro, para essas pessoas das Forças Armadas Brasileiras, das três armas, visitarem casa por casa no Brasil, distribuindo os panfletos, orientando as pessoas, chamando as famílias, pedindo a elas para participar dessa mobilização, porque nós temos a consciência precisa, a consciência exata, que nós só seremos vitoriosos nessa luta se nós contarmos com a mobilização das pessoas.